E essa semana sou eu que faço vídeo! Uou! Gente, essa semana sou eu que faço vídeo, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito comum na juventude e algo que eu vivi muito recentemente, que é sobre ansiedade. E, recentemente, eu passei por uma situação de muita ansiedade porque eu terminei o ensino médio ano passado e esse ano eu iria começar a faculdade e eu não sabia o que fazer. E foram muitos meses de desespero porque eu não sabia o que fazer e oração e jejum, né? E eu tive a resposta e eu sei que vocês estão curiosos para saber. Eu vou fazer serviço social e eu vou começar no meio do ano. Mas, enfim, gente, a ansiedade é um mar na nossa geração hoje principalmente nos jovens. porque é algo que tem causado muitos problemas físicos como, por exemplo, tem pessoas até que engordam por isso ou que começam a armer unha. Enfim, várias coisas que eu já vi vários jovens que eu convivo até passando por tratamentos por questão da ansiedade. E ansiedade, gente, é uma coisa muito ruim porque ela causa um resultado. frustração. Porque podem acontecer duas coisas com você ou você pode colocar muita expectativa em algo e não acontecer, não sair como você gostaria você se frustrar ou pode nem acontecer aquilo que você gostaria. Por exemplo, quando eu era criança quando eu era pequena, né? Eu queria dormir na casa das minhas amigas e eu falava com a minha mãe Mãe, posso dormir na casa de fulana? E ela falava, vamos ver. E nesse vamos ver até ela me dar a resposta do sim ou do não eu já criava a expectativa de que seria um sim. E a minha mãe chegava pra mim muitas vezes e falava Não, você não vai. E eu ficava triste porque eu me frustrava porque eu já tinha criado a expectativa no meu coração de que eu ia dormir na casa da minha amiga. Mas eu obedecia mesmo sem entender. E não era por opção é porque eu apanhava se eu não obedecesse mas com Deus você tem que fazer diferente. Com Deus você tem que obedecer mesmo sem entender. Gente, um texto de Tiago capítulo 4, versículo 14 fala sobre isso que a gente deve entregar os nossos caminhos pro Senhor que a gente não deve ficar preocupado com amanhã que a nossa vida é como uma neblina suave sabe? É o vento do Espírito não sei pra onde vem nem sei pra onde vai só sei que eu quero ir Então é assim com Deus, gente a vida com Deus ela é loucura ela é radical porque você não sabe do amanhã você simplesmente vive pedindo a Deus pra te guiar no próximo dia como por exemplo as meninas vocês sabem do que eu estou falando porque eu sou menina entendeu? E a nossa maior preocupação de todas as meninas é com quem irei casar? Gente, essa é uma pergunta que todo mundo até se precipita em algumas atitudes que fazem por causa dessa ansiedade às vezes até casam com a pessoa errada namoram a pessoa errada no tempo errado porque estão ansiosas para saber com quem elas vão passar o resto de suas vidas mas eu tenho algo pra te dizer hoje entrega o seu caminho pro Senhor entrega o seu coração pra Deus Deus sabe o que é melhor pra você na Bíblia fala que o coração do homem faz planos mas a resposta certa ela vem do Senhor então entrega o seu coração pra Deus você que está preocupado com a sua vida financeira entrega a sua vida pra Deus continua sendo dizimista e ofertante fiel e confia em Deus gente o ápice do relacionamento com Deus é a confiança mesmo sem você entender porque o que Deus manda a gente fazer foge muitas vezes do nosso entendimento quando como eu disse quando a gente é criança os nossos pais dizem não muitas vezes a gente não entende depois de muito mais velhos a gente pode chegar a entender mas na hora a gente não vai entender porque nosso entendimento não alcança e é assim com Deus Deus ele quer que você obedeça e confie nele mesmo sem entender isso é uma prova de amor e a maior prova de amor que a gente pode ter com Deus são nas nossas atitudes não só com as nossas palavras então gente cuidado pra você não tomar atitudes erradas na sua ansiedade entregue o seu futuro pra Deus jovem a sua vida profissional a sua vida sentimental e eu gostaria de orar com você pra Deus te ajudar nas suas escolhas da sua vida pra Deus te ajudar nesse momento que você está passando de ansiedade né você sabe e Deus vai te guiar nas suas decisões mas você tem que pedir e você tem que obedecer né então feche seus olhos vamos orar Deus em nome de Jesus Pai eu quero colocar a vida de cada um que está me assistindo nas suas mãos Pai te agradecer Senhor pela vida dessas pessoas Pai que tem renunciado Deus esse tempo pra ouvir a tua palavra Deus que o Senhor realmente possa falar ao coração deles meu Pai e Senhor eu quero te pedir meu Pai apresentar a vida de cada um Deus e te pedir Deus guia eles meu Pai na decisão que eles devem tomar meu Pai que possa ser a decisão correta Deus aquilo que o Senhor meu Pai deseja orienta Deus capacita cada um meu Pai da sabedoria Deus e que o Senhor possa Deus ajudá-los Senhor a enxergar aquilo que o Senhor tem pra eles meu Pai abre os olhos de cada um Pai e que o Senhor possa tirar toda a ansiedade Pai as vezes que vem do inimigo Deus pra querer tirar a paz Deus problemas emocionais físicos Pai nós repreendemos Pai te pedimos nos traz meu Pai a tua decisão meu Pai a tua paz Senhor que possamos te obedecer Deus mesmo quando é tão difícil entender Pai nos dá Deus a tua paz Senhor e nos guia Pai é o que eu te peço em nome de Jesus Amém então é isso gente que você possa ter uma semana abençoada e não seja ansioso Deus 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 Obrigado.